O Boa Tarde já está dito, então nós vamos conferir a festa verde no Serra Dourada, marcando o encerramento do Brasileirão deste ano para o Goiás. Veja. Tudo verde, coração verde, cabelo verde, sangue verde, é só verdão. E do lado de dentro do Serra Dourada, uma festança só, com muito pagode do grupo Os Meninos. Ela desligou o 4G, e disse para o patrão aí, compadre até mais veja, comprou passagens para Bahia, grupos Os Meninos aqui no Serra Dourada, na festa maravilhosa do Goiás. É Série A, papai. Foram 33 mil ingressos disponibilizados e todos esgotaram. Aqui é Goiás, velho. Às cinco horas, uma cortina de fumaça verde anunciava a entrada do Goiás em campo. Para o delírio da multidão. E a partida começou. O Brasil de Pelotas aproveitou a saída rápida de bola e marcou o gol logo aos 20 segundos, com Diego Miranda. A equipe do Rio Grande do Sul continuou colocando pressão. Mas o Goiás não deixou se abater e também foi para cima. No intervalo, uma surpresa. O rapper The Guedes apresentou uma música feita para comemorar o acesso à Série A. E as imagens foram gravadas para fazer o clipe. Na segunda etapa, o Goiás pressionou ainda mais. E logo aos cinco minutos, após cobrança de falta, chegou junto com Vitor Ramos. Mas o gol não veio. Ainda assim, a equipe continuou tentando. A área do Brasil virou ponto fixo do Esmeraldino. Mas a defesa do time adversário se fechava muito bem, evitando levar o gol. E na hora de contra-atacar, levava muito perigo ao Goiás, que continuou tentando até o finalzinho. Mas a partida terminou assim. Brasil 1, Goiás 0. Mas aqui ninguém se preocupa com esse resultado, não. Hoje é dia de comemorar. Olha só essa imagem. É dia de vitória aqui para o Goiás. Após três anos, o time retorna à Série A do Brasileirão. Casado, a gente está na Série A. É comemorar e vamos jogar a Série A no truco. Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar Até o peito me doer Até perder a voz Eu sou Goiás Eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Olha, bom demais ver esse estádio cheio 33 mil pessoas lá Para ver o Goiás que merecidamente Voltou à Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem. Bonita festa, né? Demais da conta, demais. Mais de 30 mil pessoas e no ano que vem Vamos ver o Goiás ali de novo no Serra Dourada Não no Olímpico, no Serra Dourada Levando o público assim Contra Flamengo, Corinthians Aqueles dois que eu repito sempre, né? De parabéns o Goiás E perdeu, ruim perder, claro Mas perdeu quando podia perder Subiu, isso é o que interessa O Goiás de parabéns E agora... Eu queria até ressaltar Antes da gente chamar a próxima matéria Eu vi dois jogadores ali Que me chamaram muita atenção Quem? Eu já conhecia, gostava O Giovani O Meia E o Michael O Michael é muito bom Eu comentava aqui com uma vez Lá em Goianés Ele pegou o Vila Nova lá O Goiás deu de 5 no Vila Ele fez 3 gols Falei assim, meu rapaz é bom Aí nós elegemos o melhor em campo Enfim, muito bom E vai ajudar demais o Goiás na Série A O Giovani já foi do Corinthians Só que o Ney Frank fez uma coisa bacana Pegou ele lá da meia Meio perdido Botei ele de segundo volante Ele chuta bem pro gol De média distância Ajudou demais o Goiás Então agora vamos ver como Fechou a Série B do Brasileirão Quem subiu, quem desceu E quem ficou É a reportagem de Adriana Bueno Além do Goiás Outros 3 times também fizeram a festa Em comemoração ao acesso à Série A Fortaleza que terminou com 71 pontos CSA com 62 E Havaí com 61 O CSA e Havaí foram definidos No último jogo sábado O CSA garantiu retorno à elite do futebol Após 31 anos com uma bela vitória Sobre o Juventude por 4 a 0 Em Caxias do Sul Já o Havaí subiu com um empate Em 0 a 0 com a Ponte Preta O Goiás terminou em quarto colocado Com 60 pontos Em quinto ficou a Ponte Preta Que tem o mesmo número de pontos Do Goiás com 60 Mas o Alve Verde possui mais vitórias Na tabela, logo em seguida Vêm os outros dois times goianos Depois de brigar muito Para conseguir acesso à Série A O Atlético encerrou o campeonato Na sexta posição O último confronto do Dragão Foi sábado contra o Paissandu O rubro negro não brincou em campo E goleou os bicolores por 5 a 2 O estádio estava lotado Quase em sua capacidade máxima Mas mesmo assim O clube paraense não conseguiu Fazer a sua parte E a torcida viu o time ser rebaixado Para a Série C do Brasileiro Após 4 anos Logo depois do Dragão na tabela Vem o Vila Nova Sétima posição Com 57 pontos No último jogo O Vila empatou em 2 a 2 Com o São Bento Jogo bastante movimentado De 4 gols E lances bem curiosos Teve pênalti Meio esquisito Empurrão de árbitro E um golaço no fim Durante o Campeonato Brasileiro Série B Os três times goianos brigaram muito pelo acesso A cada rodada Era um sobe e desce na tabela Expectativa e muita emoção Mas no final Só o Goiás conseguiu voltar a elite do futebol brasileiro Atlético e Vila Nova terão mais uma chance Mas só no ano que vem Os times que conseguiram acesso foram Fortaleza, CSA, Havaí e Goiás Os rebaixados para a Série C Paissandu com 43 pontos Sampaio Correia com 38 Juventude 35 E Boa Esporte com 30 Pois é, e a novidade agora é que o Ney Franco Não é mais técnico do Goiás Não renovou, né? Não, não renovou Pena Pena mesmo Foi embora o Ney Franco A família dele mora em Orlando, nos Estados Unidos Ele estava lá Tocando guitarra Sabe quem toca guitarra? Roqueiro? É O Ney? Sim, sim Cinquenta e poucos anos Novão ainda Bom Vai embora do Goiás E o Goiás não anunciou ainda quem é o substituto Pois é, foi feito uma reunião Hoje de manhã Com o Ney Franco Presidente Marcelo Almeida O vice Mauro Machado E o Túlio Lustosa E a decisão de não renovar partido próprio Ney Franco Certo? Que aliás mudou o time Mudou a cara Conseguiu a classificação para a Série A E agora decidiu não renovar É isso aí Eu até comentava aqui A Luciana gosta de pegar no meu pé Que eu tomo café lá na Maná Hoje às oito da manhã Chegou um rapaz em mim Dez para as oito Falou Adolfo Neyó Falei subiu Foi embora Cascou fora Essa reunião foi para confirmar Porque antes das oito É confirmação que foi feita pelas redes sociais Não é isso garotona? Exatamente Agora contratado para o lugar de Emerson Maria O técnico Humberto Louser De 38 anos É aguardado para a apresentação Hoje no clube Humberto Louser Deverá discutir situações Como pré-temporada Comissão técnica E contratações Para o elenco Da temporada seguinte A regularidade De Humberto Louser Foi uma marca dele Neste ano No Guarani Teve experiência Vitoriosa E garantiu o título Da Série A Do Paulistão No Brasileirão Guarani Chegou a flertar Na disputa Pelo primeiro lugar Da Série B Mas não conseguiu Manter regularidade E bons resultados No Vila Nova O Louser Encontrará o clube Desanimado Pelo gosto amargo Da não conquista Do tão sonhado acesso E terá aí a missão De reconstruir o elenco Dependendo do acordo feito E indicar reforços Né Adolfo Campos? É isso aí Gosta dele? Não conheço Não gosto E não boto fé E não estou aqui Para fazer graça Para ninguém Mas como que você não gosta Sendo que você não conhece? Trabalhou no Guarani Guarani Você falou que flertou Com a Série A Flertar Eu flertei até Com a menina nossa Do SBTA famosa E não virou nada Então não bota o fé não Eu penso que o Vila Para o lado de treinador Melhor Agora já Nada de precipitação Nós estamos aqui Para opinar Não é? Sim Então eu não boto o fé não E que ela arrebente A boca do balão Wagner Lopes se reúne Hoje à tarde Com a direção do Atlético Goianiense Para saber se ele Fica ou não Para o ano que vem E aí? Aí que se ficar Vamos tocando Se não ficar também Belém, Belém E nunca mais ficar de bem Perdeu um jogo Lá em Maceió Para o CSA Nem agrediu Nem atacou Não deu E agora é o seguinte Eu tenho um detalhe Para falar aqui O Atlético ficou Um ponto do Goiás Não foi? Ah esse um ponto O goleiro do Vila Entregou o ouro Lá em Londrina Não foi? Ah sim Não tem sim O Goiás perdeu Seis pontos Para o Boa Três aqui Três na Varginha E subiu O Goiás perdeu Seis pontos Para o Vila Nova E subiu No futebol Não tem sim Não já já Tem competência Que o Goiás teve E os outros não tiveram Fizeram boa campanha Mas não tiveram competência Ah você quer falar de competência? Dez vezes Palmeiras O Verdão é campeão brasileiro em 2018 Da série A do Brasileirão Ele chega ao décimo título na competição A vitória sobre o Vasco no Rio de Janeiro Deu troféu ao time após uma arrancada impressionante Sobre o comando de Felipão Foram 22 jogos sem perder Em São Januário Clima de decisão Para os dois lados Para o Palmeiras Uma vitória significava A conquista do título E para o Vasco A luta para evitar O quarto rebaixamento Em pouco mais de 10 anos Com a bola rolando O Vasco tentou duas vezes Com o Andrei E depois com o Iago Pikachu Mas quem fez gol mesmo E um golaço Foi Everton Ribeiro Para o Flamengo Contra o Cruzeiro Adiando pelo menos até ali O título palmeirense E o jogo em São Januário Deu uma esfriada O Palmeiras controlava o Vasco Mas não chegava com perigo No segundo tempo Everton Ribeiro Fez mais um para o Flamengo Sobre o Cruzeiro Então só uma vitória Garantiria a taça para o Palmeiras E ela veio depois da jogada rápida Entre Dudu Que lançou para William Que cruzou para Davidson marcar O atacante que renasceu Nas mãos de Filipão Calou São Januário Com esse resultado O grande campeão Saiu na penúltima rodada Do Campeonato Brasileiro É o décimo título do Palmeiras O clube com o maior número de conquistas No Brasileirão até hoje O último título tinha sido em 2016 É um título que é muito importante Não só para mim Como técnico Mas para o Palmeiras Para uma sequência de trabalho Para uma sequência de projetos Que o Palmeiras tem E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar De vencido em mostrar Que de fato é campeão Olha, merecido Vamos fazer o seguinte Vamos mandar um abraço Inclusive para o Palmeiras Vamos para o abraço Futebol Clube Para o Palmeiras Vou começar Mandando um abraço Para todos os palmeirenses Para o Tiquim Que está aqui fazendo a festa Pulando aqui no estúdio Dizendo que o Palmeiras Realmente foi campeão Foi merecido, viu? Merecido Eu gostei pelo Filipão Principalmente Eu gosto muito dele Essa senhora aqui é Palmeiras Luiz Augusto Pampinha Palmeiras Velho Jair Rodrigues Palmeiras Eu estou feliz pelo Filipão Repitam comigo Deca campeão Deca de 10, querida Então não entusiasmo não Vamos para os demais abraços Aldo Gontijo faz aniversário hoje Ele que é irmão do nosso colega Ivan Gontijo Tudo de bom Felicidades a toda a família E o senhor? O André André, companheiro meu Falou que o Vilmar Matheus Lá da Comurgue Vê a gente Gosta demais de vocês E até de mim Abraço do Mar E o Marcelo O Chitara O Valdeci Barata E o Elisvaldo Crone Também ligados E aqui já já Aqui dá uma matéria Parece que você tentou fazer uma vez É o João Ivo E a Janete Rabelo Da Amor e Gourmet Eles fazem bolo Torta Doce e vende aí na rua Você conhece eles? Não Não conhece? A gente queria conhecer os bolos E as tortas Às vezes podiam trazer Um pedaço de bolo aqui Para a gente experimentar Manda uma bacia de bolo aqui Para você e para a Janete Beijo para a Janete Abração para o João Eu quero mandar um abraço Para a Tainara E para o filho Augusto Filho Lá do Jardim Ipanema Em Trindade O pessoal não perde o Jornal do Meio Dia De jeito nenhum Tá certo? Quero mandar um abraço para vocês Um beijo para todo mundo E um abraço para o senhor Que está aí conversando Mas amanhã o senhor volta Vazou Daqui um dia você vai estar de férias Ah é? A gente está querendo me ver É louro de você Tchau Valeu, valeu